Oi amigos do YouTube, sejam todos bem-vindo ao canal Segredos Revelados, hoje vamos ver um grande mistério, um objeto que não deveria existir, objetos como este são encontrados e trazem um desconforto para os cientistas, pois a ciência convencional não consegue explicar a existência de tais objetos, como este martelo datado de 140 milhões de anos, ele jamais poderia ter existido nesta época, vamos ver o vídeo, mas antes vamos deixar um like, e aqueles que ainda não são inscritos no canal inscrevam-se e toquem no sino de notificações para receberem as notificações de novos vídeos, assim poderemos sempre estar trazendo novidades a voce, ou parte, é um termo usado para dezenas de objetos pré-históricos encontrados em vários lugares ao redor do mundo que, devido a seu nível tecnológico, destoiam quando determinado suas idades baseadas em evidências físicas, químicas ou geológicas. Ou parte são geralmente frustrantes para cientistas convencionais e uma diversão para investigadores aventureiros e interessados em teorias alternativas. A primeira vista, este pedaço de madeira e metal encrustado numa rocha parece inocente, mas alguns insistem que pode possuir milhões de anos. Logicamente, há muita controvérsia sobre tal alegação, mas qual é a idade do martelo de Londres no Texas, Estados Unidos? Depois do artefato ter sido descoberto numa zona geográfica conhecida como Platô Edwards, levou 10 anos até que a rocha contendo o cabo de madeira fosse quebrada e revelasse o martelo em seu interior. Encontrado encerrado na pedra, o martelo deve ter sido construído antes de a rocha ter se formado ao seu redor um processo que muitos dizem ter levado milhões de anos. Análises posteriores do artefato revelaram que o segmento do interior do cabo tinha se tornado o carvão, e que a cabeça perfeitamente formada do martelo era constituída de uma gradação de ferro somente possível com tecnologia moderna. O cabo foi descrito exibindo um estado diferente de petrificação visto em árvores pré-históricas. No entanto, nem todos concordam com essas observações. De acordo com alguns geólogos, esse lento processo de petrificação ocorreu há mais de 140 milhões de anos. Baseado neste cálculo, não somente a civilização humana existiu antes do processo histórico de petrificação ter ocorrido, mas os seres humanos da época possuíam tecnologia para criar o martelo moderno. A cabeça, de acordo com estudos do Instituto de Metalurgia de Columbia, é composta de uma liga que contém 97% de puro ferro, 2% de cloro, 1% de enxofre, e não possui bolhas de ar. Como o cabo petrificado, a cabeça de ferro parece ter sido submetida a um processo de purificação e endurecimento, típico das ligas metálicas modernas do século XX. Também foi observado que a rocha em que o martelo estava encerrado mostra sinais de que o processo de incrustação aconteceu em condições atmosféricas distintas, que são muito diferentes do que é visto nos dias atuais. De acordo com esses cientistas, a rocha nos fala de condições atmosféricas que de fato são mais consistentes com a era remota. As outras cientistas argumentam que as evidências são insuficientes para apoiar a suposta história de muitos milhões de anos da relíquia. Quando o martelo foi encontrado pelos caminhantes Max e Emane em 1934, eles falharam em documentar onde exatamente ele foi desenterrado. Portanto, não foi possível determinar em que extrato geológico o martelo estava enterrado, uma peça-chave na qualificação da idade. Alguns relatos alegam até mesmo que o artefato nunca foi encontrado enterrado no solo, mas estava solto situado numa saliência. Além disso, desde que Kalei Balga adquiriu o artefato em 1983, ele não permitiu que fosse submetido à datação por radiocarbono. Entretanto, defensores da decisão de Balga argumentam que tal teste somente complicaria a questão, uma vez que substâncias orgânicas de origem mais recentes a muito contaminaram o artefato, tornando a datação por tal método impossível. Outra teoria mais extrema sugere a possibilidade de que em tempos remotos um meteorito com uma composição química e morfologia únicas capturou um pedaço de madeira, como a cabeça de um martelo prendendo-se a seu cabo. Enquanto a ideia é improvável, uma análise química eliminou completamente tal hipótese, a parte da rocha que envolve a cabeça do martelo apresenta algumas anomalias, e parece ter sido fundida com uma camada. Análises químicas desta bainha encontraram quantidades de potássio, silício, cloro, cálcio, e enxofre. Essa composição contradiz a hipótese de que a cabeça do martelo pertence a um fragmento de meteorito, uma vez que os corpos do nosso sistema solar não apresentam essa composição química. Mais ainda, a cabeça do martelo é muito bem formada para ter ocorrido por acidente, então, este martelo pertenceu a algum minerador americano, uma ferramenta de apenas algumas centenas de anos que experimentou um acelerado grau de fossilização. O eixão ou parte genuíno, uma indicação de que nosso planeta viu civilizações de avançada tecnologia na história remota. Com esta evidência disponível, nos podemos apenas especular. O martelo de Londres está atualmente em exibição no Museu de Evidências da Criação no Texas, Estados Unidos. E você, o que você acha? Deixe nos comentários sua opinião, sua opinião é muito importante para nós. E aí E aí E aí E aí E aí